Olá pessoal, boa noite. São exatamente 21 horas, nós estamos concluindo aqui a operação de descida da bomba no posto que foi inaugurado na última sexta-feira pelo nosso presidente Jair Bicês Bolsonaro. Nós queremos agradecer em nome de toda a comunidade a ele por ter proporcionado esse benefício para essa comunidade, ao nosso ministro José Marinho e à Prefeitura Municipal de Banguatu, com todo o apoio para que esse feito se concretizasse. O posto está operativo, está no processo de limpeza, logo mais vai ser liberado para todo mundo.